Estimular desde cedo o debate sobre cidadania a partir da lei de acesso à informação. Essa é a meta do concurso de desenho e redação da Controladoria Geral da União. Priscila Machado ao vivo tem as informações pra gente. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldilei. A escola é quem deve fazer a inscrição no concurso. E o professor fica responsável em trabalhar o tema na sala de aula e também em supervisionar os trabalhos. Quem dá mais detalhes e está ao meu lado é o Sérgio Seabra, da Controladoria Geral da União. Boa noite. O prêmio é dividido em três categorias. Quem pode participar? Boa noite, Priscila. Podem participar todos os alunos de escolas públicas e privadas do primeiro ano do ensino fundamental, do ensino médio e até mesmo dos alunos matriculados na educação para jovens e adultos. E quais vão ser as categorias do prêmio? Olha, são três categorias. Para os melhores trabalhos, para os alunos, para os professores que melhor trabalharem essa temática com seus alunos e para a escola que apresentar o melhor plano de mobilização sobre essa temática na sua escola. E qual que é a importância desses estudantes serem incentivados a realizar esses trabalhos, a trabalhar o tema na sala de aula? Olha, isso é uma forma de despertar para as crianças, para o cidadão, o interesse e a reflexão sobre temas de combate à corrupção. Este ano, o tema é a Lei de Acesso à Informação. É o acesso à informação que foi escolhido em virtude de nós termos recentemente aprovado e implementado a Lei de Acesso à Informação no Brasil. E esse concurso é uma forma de a gente divulgar para as crianças e para suas famílias também, né? Esse instrumento de cidadania, por meio do qual eles podem acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Quais que vão ser os prêmios? Os prêmios vão ser um netbook, smartphone e tablet para a categoria aluno, um leitor eletrônico de livro para o professor e um computador para as escolas. E já está na sexta edição, até agora, como que o prêmio, qual que é o balanço do prêmio, quantos participantes? Olha, ao todo, em todas as edições, nós já tivemos mais de um milhão de crianças envolvidas. Mais de 35 mil professores foram mobilizados e já tivemos esse trabalho vindo de 3 mil municípios. Ou seja, um resultado bastante satisfatório e bastante abrangente. E o que é preciso fazer para se inscrever? Como se inscrever? Basta acessar o site da Controladoria Geral da União, mais precisamente o site portalzinho.cgu.gov.br. Lá tem todas as informações necessárias para a inscrição. Muito obrigada! Lembrando que as inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira, ao de lei. Obrigado, Priscila, pelas informações.